A primeira Assembleia Geral Ordinária, comandada pelo presidente eleito Manuel Bertoncini, durou cerca de duas horas. A reunião, que contou com apenas cinco dos treze administradores públicos da associação, teve em pauta, além da aprovação da ata anterior e prestação de contas do primeiro bimestre de 2011, o protocolo de intenção da criação do consórcio de saneamento básico para os municípios. Que vem de encontro a uma necessidade principalmente dos municípios menores aqui da nossa associação. Inclusive elegemos o coordenador que vai trabalhar a questão da formação do consórcio, de sua formatação, nosso amigo prefeito Celso Heidmann. Segundo Manuel, saneamento básico é algo que preocupa muito cada prefeito, já que a maioria das cidades conta com um serviço precário. Um exemplo é a nossa cidade de Tubarão, que tem zero de tratamento da questão do esgoto cloacal, e é lógico que isso nos preocupa muito, é algo que nós temos que trabalhar muito. Tubarão procurou um outro caminho, uma outra solução através de uma concessão, mas os demais municípios, como te falei, tem essa dificuldade que nós esperamos estar superando aí com a criação do consórcio. De acordo com o prefeito de Santa Rosa de Lima, o consórcio será muito importante para a região, já que visa melhorar a qualidade de vida. Mas para isso é preciso a união das cidades. Mais um consórcio bem abrangente, que vai atender também a questão da educação ambiental, vai atender outras demandas que tem da sociedade civil organizada hoje, para que a gente consiga efetivamente dar o destino correto do bicho, do esgoto sanitário, enfim, fazer a educação ambiental, a questão das águas, tudo isso está previsto no protocolo de intenções. E eu quero aqui frisar que nós estamos iniciando esse processo na Murel, junto com todos os prefeitos, não com nenhum atrito a outro órgão que esteja trabalhando já nessa área, pelo contrário, nós vamos se juntar às demais empresas que estão trabalhando, para que a gente conjuntamente consiga, de uma vez por todas, tirar o nosso Estado desse ranking tão vergonhoso que é a nível nacional. Manuel acredita que, assim como o consórcio da saúde está trazendo benefícios à população, o consórcio de saneamento básico também vai ter resultados positivos. A intenção da Associação dos Municípios da região de Laguna é criar o programa nos próximos dois meses. Esperamos num prazo de 60 dias, até porque o PAC, enfim, a distribuição desses recursos inicia nesse prazo, nós esperamos já estar com o consórcio formatado, legalizado e já podendo ir em busca dos recursos para os nossos municípios.